Música Mas por que voltaram tão cedo? Desistimos da emboscada Mas não podem! Mas vocês tem que voltar para lá? Não podem deixar Leôncio pegar Isaura? O cão mardito parece que tem parte com o demônio Ele adivinha tudo que nós estamos pensando em fazer Então o senhor está pensando em matar o doutor Diogo? É claro que sim Afinal ele fugiu com a minha esposa Isaura! Meu Deus Ele, seu chicão ladrão! Vamos lá Música Música Se não quiserem morrer agora! Mas o que é isso? Para aquela boca! Meu dedo já está coçando no gatilho Não me custa nada fazer uma tragédia aqui nesse quarto! Por favor, não nos faça mal! Como assim não nos faça mal? Se foi exatamente para isso que eu vim aqui! Mas na frente é traidora! Não! Não! Não faça! Não! Não! Senhor Helena A coisa se passou como o coronel está dizendo? Foi mesmo o doutor Diogo quem matou o doutor Paulo? Foi no primeiro instante eu vi Por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde dedos de brisa Poderiam me alucinar A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Escreve as cordas pra sonhar E como no teatro Ouvi A personagem Confessar Somos Responda minha filha O sargento não tem o dia todo A senhorita Perdão A senhora pode me contar O que aconteceu exatamente? Nunca foi segredo pra ninguém Que sempre odiei o doutor Paulo Casei-me obrigada por meu pai E disso Arrependo-me amargamente até hoje Sabe, sargento Doutor Paulo revelou-se um bom crápula Interessado apenas no dote e nada mais Era um homem perigoso Violento Quando estava lá Com a arma na mão Ameaçando nos matar Assumiu que já tinha matado Várias pessoas Aliás A esse respeito Sugiro que o sargento Interrogue Dona Serafina Pois o doutor Paulo Teve uma conversa com ela Pouco antes de seguir Para a estrela d'alva Atrás de minha filha E fez revelações espantosas A nós também Disse que nos contava Porque sabia que não estaríamos vivos Para contar Ele matou sua primeira noiva Envenenada por arsênico Pacientes idosas Senhoras de idade Enfermas Só para lhes roubar Joias e dinheiro Então agora O senhor sargento Pode ver A espécie de homem Que ameaçava minha filha O homem que meu pai Insistiu em me casar Mesmo meu coração A minha alma Dizendo que não O senhor sargento Deve conversar Com dona Serafina E com Margarida também Elas poderão confirmar Tudo isso Não importa o caráter Ou possível passado Criminoso Do doutor Paulo O que importa agora É que ele foi assassinado E eu tenho que prender O assassino Ou assassina Minha filha É inocente Estou grávida Sargento Fui surpreendida Pela chegada Do louco doutor Paulo Dizendo que ia matar Diogo Em seguida Me violentar Para depois me matar também Mas eu preciso de provas Do que a senhora diz Basta a palavra De minha filha Infelizmente não O juiz Durante o inquérito Há de exigir O depoimento De testemunhas E Enfim A senhora confessa A confissão É uma prova Foi a senhora E o doutor Diogo Que mataram O doutor Paulo Não O doutor O doutor Diogo É o assassino Ele deixou Minha filha aqui E fugiu Foi horrível O doutor Paulo Apareceu lá Dizendo que ia nos matar E então O doutor Diogo Fez o que devia fazer Matou para defender Minha filha E o filho dela Que está no seu ventre Se o doutor Paulo Disse que primeiro Mataria o doutor Diogo Para depois A violentar É presumível Que o doutor Diogo Estava Rendido E em tal situação Ele não tinha como Atacar o doutor Paulo Pelas costas E lhe cortar a garganta E não tinha Eu atirei Em mediante Diogo Implorei Para que o doutor Paulo Não nos matasse E então E então E então Como o vós me disse Nesse exato momento Diogo conseguiu Apossar-se da faca E desferir o golpe Agora tudo faz sentido A mim É suficiente A certeza Da inocência De minha filha O senhor deve Procurar o doutorzinho Que é o criminoso E fugiu Quer mostrar serviço Ao comandante-chefe Da polícia Na corte Pois então Encontre o doutor Diogo Certamente ele dirá Ao senhor O que eu acabo de dizer Que ele matou Bem Eu confio No bom senso Do coronel Eu não vou prender A dona Helena Vou deixá-la A seus cuidados E peço A senhora Que não se retire Da cidade Em hipótese Alguma O melhor caminho É pegar a estrada velha Margem do mar E até o porto De São João da Bar Que fica ao norte Mas o porto tem muito movimento Pode chamar a atenção Um amigo meu Tem um patacho Um barco à vela Para levar os produtos Da fazenda E eu tenho certeza Que ele não me recusará A levar Isaura e o doutor Geraldo Na calada da noite Até os lados De Cabo Frio Mas será que Leôncio Não pensou nessa ideia De que podemos Estar fugindo pelo norte Mas tem que ter barco Aí eu ouvi dizer Que lá nesse porto Só embarca a mercadoria Bom, arriscado é Mas é menos arriscado Do que ir pelas estradas A cavalo Lá os capitães de mato Ficam pra cima e pra baixo O tempo todo, André Eu vejo Que a nossa sorte É estarmos em alto mar Que barulho é esse? Meu Deus A pensão está toda cercada Ai meu Deus do céu E agora? Eu não posso mais Fugir com Isaura Bom, fiquem todos aqui Que eu volto já Esse amar de suado Tem que morrer logo Ele não pode ficar Espanhando a mardade dele Pelo mundo É Vaso ruim quebra Gente A pensão está toda cercada Tem ônibus armados Até os dentes Os fundos Do lado Atrás Por toda a pensão Doutor Paulo Era um homem perigoso Todo mundo comentava Sobre o caso Da sua primeira noiva E ainda assim O deixavam tratar De senhoras idosas Outro dia mesmo Um inocente Foi enforcado Porque imprenso Condenou Quando começou A chamar de Fera de Macabu Bem, eu faço O melhor que posso Pois faz muito pouco Se o senhor Fizesse realmente Tudo o que pode Essa agenda A maioria dos crimes Desta cidade Já estariam resolvidos Principalmente A morte Muito suspeita Do conde de Campos Mas foi um duelo O senhor Leôncio Foi afrontado E teve que se defender As testemunhas Confiaram As testemunhas Mentiram Eu Falei com o doutor Paulo Pedi a ele Que mudasse o testemunho Para inocentar Leôncio O doutor Paulo Fez isso Mentiu Mas para ganhar A minha confiança Eu jamais deveria Ter confiado Em qualquer um Dos dois Tanto nele Quanto no Leôncio Minha filha Sempre teve razão Eu sempre escolhi Muito mal Os meus gêmeos Hoje admito Os pais Os pais Não devem Tentar escolher Pelos filhos Todo mundo sabe Que Leôncio Almeida Meu cunhado É um homem perigoso E ninguém o prende Não foi só o conde Que ele matou Não Tentou envenenar Condessa Quase matou Meu pai por engano E ainda preparou Uma emboscada Para Diogo Para todas essas Acusações Dona Helena Eu preciso de provas E a senhora Tem as provas O senhor Precisa ser menos Tolerante Com os assassinos O senhor E a justiça No Brasil Leôncio está aí Livre Enquanto Diogo Um homem bom Excelente médico Cheio de amor No coração Um homem que agiu Em defesa própria Meu verdadeiro marido O pai do filho Que estão esperando Agora vai ser perseguido Quem é que vai empurrar O armário de volta Para a parede Entra Entra Eu dou um jeito Ai e agora Vamos moleque Ai vão Me ajuda Me ajuda Eu vou empurrar isso aqui Para esconder a pontinhola Com licença Sargento Senhor Martinho Seu Chico O que deseja O senhor Leôncio Mandou vir aqui Para entregar para o senhor É uma ordem do juiz Para o senhor Dar uma busca na pensão É Se a escravinha Estiver mesmo na pensão Acho que vamos poder Encerrar esse caso Definitivamente Pelo menos por enquanto Porque Essa já é a segunda vez Que essa escravinha foge Como vai, condessa de Campos? Muito bem Só que confesso Que estou surpresa Pois não esperava a visita Da senhora Nem da senhorita Branca Em minha casa Bom dia a todos Bom dia Branca Ai graças a Deus Minha filhinha Fiquei tão nervosa Quando o vós Messias saiu de casa Assim de repente Nem se despediu Mamãe eu lhe deixei Uma carta Explicando tudo Não há por que fazer drama O senhor Miguel O pai da escrava Pelo visto Já foi libertado Jamais imaginei Encontrar um ex-presidiário Na casa de Condessa O senhor Miguel Não deve mais nada A sociedade Foi libertado E o processo Contra ele Foi encerrado Mas mesmo assim Muito me estranha Vê-lo aqui em sua casa Dona Estela Eu e o senhor Miguel Vamos nos casar Ai como a Condessa Espirituosa Adoro uma filhéria Não sei do que a senhora Está rindo Eu e Miguel Estamos com a data Marcada E eu exijo Que a senhora Respeite o meu Futuro marido Futuro marido Mas a Condessa É muito divertida Onde já se viu Se casar com um ex-presidiário Que ideia Mais de estapafúrdia Dona Estela Por favor A senhora poderia Parar de rir Não minha querida Não chapa quente Esta senhora Não me ofende O que sabe Essa pobre criatura Da vida Nada Sempre viveu Em função dos outros Primeiro o marido Depois os filhos Pelo jeito Que se comporta Trazendo em seu bojo Tanta ironia E tanto preconceito Nota-se Que no fundo Deus me perdoe Não passa De uma pobre diabla Que nunca conseguiu Pensar por si A não ser somente Para agradar Os outros E quem o senhor Pensa que é Quem o senhor Pensa que é Para falar assim Com a minha mãe Por favor Vamos manter A elegância Branca minha filha Vamos embora daqui Imediatamente Jamais Nunca na minha vida Fui tão insultada Ninguém aqui nessa casa Teve a intenção De insultá-la A senhora que chegou aqui Dizendo palavras horríveis Vamos Branca Vamos minha filha Perdoe minha filha Mas estamos todos Muito nervosos Eu não mereço Ouvir desaforos Ainda mais De um ex-presidiário Pai de uma escrava Estou esperando Geraldo mamãe Ah O Geraldo também está aqui Sim O doutor Geraldo É um excelente rapaz Abolicionista Com certeza Jamais faria Esse papel Que a senhora Acabou de fazer aqui Preconceituoso O Geraldo Foi até a cidade Mamãe E eles não sabem A que horas volta Ai meu Deus Meu Deus Só espero que ele Não esteja participando De um tumulto Que está ocorrendo Em frente de uma pensão Tumulto em frente De uma pensão? Meu Deus Não pode ser Será que? É uma pensão Está sendo cercada Por diversos homens E pela milícia Na cidade Eles vão invadir A qualquer momento Eu tenho que ir lá Calma meu amor Calma Bons dias Bom dia Eu posso ajudar Em alguma coisa Seu sargento? Este é o senhor Bernardo O dono da pensão Senhor Leôncio O ex-escravo O garimpeiro Sim E graças a Deus Eu não devo nada A ninguém Senhor Leôncio Isso nós vamos ver Depois que eu encontrar Minha escrava escondida Aqui na sua pensão Eu vejo que a corda Está toda reunida Meu cunhado Mostra seu péssimo caráter A cada frase que fala Impressionante E o que mais poderia se esperar De um assassino miserável Ladrão desgraçado Devastro e cruel Eu te esconjuro coisa ruim Eu tenho uma ordem do juiz Para dar revista a casa O senhor Bernardo Se é a vontade da justiça O que que eu posso fazer É mesmo? Revistem a vontade Vai Comecem a procurar Não vai encontrar nada A risaura não está aqui Olha embaixo dos tapetes Pode haver algum alçapão escondido Aliás eu acho que eu já sei Onde eles estão escondidos Onde seu Leôncio? No quarto onde o senhor Miguel Ficava quando se hospedava Aqui na pensão Lá tem uma portinhola Um depósito escondido Atrás de um armário Foi lá que o André Se escondeu a última vez Então é isso? Só pode ser isso A escravinha roceira Está escondida na pensão Está? Se está Pode ter certeza Que a essas alturas Provavelmente Já foi até recapturada Isaura está cercada Nós temos que fazer alguma coisa Calma meu querido Calma Não vá fazer nada Que lhe tire a vida Ou a liberdade Lutando contra os Capangas de Leôncio Mesmo que Isaura Seja presa Nós precisamos Do senhor de liberdade Meu amigo Até para dar fuga A ela depois Se for preciso Lembre-se Miguel Mais há Deus para dar Do que o diabo Para tirar Eu vou lá Tomás Eu tenho que fazer Alguma coisa Pela minha filha Eu vou com você Não vou deixá-lo Em um momento tão difícil A senhora condessa Teria a gentileza De me permitir Esperar com meu filho Aqui em sua casa Fique à vontade Só lhe peço Que nunca mais Nem a senhora Nem a senhorita branca Venha até minha casa Dizendo coisas horríveis Sobre meu noivo Ou a filha dele Com licença Pois que maravilha Mamãe Isaura vai ser presa Ajude a arrastar seu armário Sim senhor Oi Senhor Nelson Tem uma porta de óleo Escondida aqui atrás Vamos arrombar essa porta Um dos meus homens Tem uma machadinha Cuidado Eu não quero um arranhão Na minha escrava Esse gostinho Ninguém me tira Eu quero eu mesmo Acabar com esse negro fujão Não faça nada Que possa prejudicá-lo Senhor Leôncio Ela está de novo Nas mãos do assassino O devasso do Leôncio Não se entrega ao desespero Meu querido Nós temos que ter força Fé e coragem Para salvar os dois A vontade que eu tenho É de acabar com ele Dar um tiro Bem no meio dos olhos Assim como fazem Com as feras assassinas Nós temos que pensar Tudo com muita calma E prudência Eu falei tanto Eu avisei tanto Que esta fuga Era uma temeridade Que o melhor que Isaura Podia fazer Era casar com O senhor Belchior Para ganhar a sua carta De alfogia Meu Deus Parece que eu estava Adivinhando Agora o senhor Álvaro Está morto Isaura Minha filha Vai sofrer Como nunca sofreu Em toda a sua vida Minha filha Vamos voltar para a fazenda E pensar com muita calma Doutor Geraldo É melhor o senhor nos acompanhar Sua mãe e sua irmã Vieram de São Paulo Minha mãe e minha irmã As duas aqui em Campos É Sua irmã chegou primeiro Sua mãe veio atrás dela E por coincidência Chegou pouco depois Ah Mas conta dor de cabeça Então vamos Vamos Graças a Deus Vos Messias voltaram Estava apavorada Com Vos Messias No meio da batalha E eu aqui Tendo que aturar Aquelas duas insuportáveis Insuportáveis Ai minha mãe Estou tão triste Como há muito tempo Não estava Eu estou desolado Ah Pegaram a Isaura Pelo que eu vejo Minha alma está sofrendo Porque a minha filha vai sofrer E eu não posso fazer nada Nada Estou de mãos atadas Mas pelo menos Meu querido Você não está preso O canalha vai fazer mal A minha filha Ele vai maltratá-la Vai fazê-la sofrer Obrigada Obrigada Feliciana Não tome Senhor Miguel É bom para acalmar Os nervos Obrigada Querido Obrigado Dona Joconda Mas não há remédio No mundo Capaz de acalmar A revolta Que sinto Estou aqui Estou pensando A melhor forma De salvarmos Isaura e André Não me dica O André Também foi pego Ah Meu Deus Eu que já estava A me afei suar Por aquele quilombola É um excelente rapaz E um ótimo amigo Eu também sinto Muito afeto Pelo André E hei de salvá-lo Só que eu ainda Não sei como Ah Tomás Só que querer não basta Dificilmente vamos ter Tempo de salvar o André O ódio do Leôncio Por ele É mortal Eu vou tentar Tirar informações De lá Vou pagar espias Vou subornar capatazes Eu tenho gente Que faça isso por mim O dinheiro Tem muito poder Querido Abre portas E porteiras Na dúvida Sobre o melhor modo De agir O melhor É obter a maior Informação possível Só assim Saberemos como atacar Vamos ver como é que você Vai estar Quando sair daqui E você Nego safado Você não vai sair daqui Vivo Você vai morrer No tronco Mamãe por favor Vá lá E tente acalmar Aquelas duas loucas Pobre do doutor Geraldo Não merecia Essa família preconceituosa Que ele tem Tomara que suma logo daqui Ah Tomás Sinto um desânimo Um cansaço É como se eu carregasse O mundo inteiro Nas minhas costas Oh meu querido Tanto sofrimento Tanta luta Por culpa de um único homem Perdão Mas eu posso oferecer Um suco antes do jantar É um suco de maracujá É muito bom Nessa hora de aflição O dia foi muito difícil E a noite ainda vai ser Muito pior O senhor Miguel Está arrasado Capturaram a Isaura De novo Isso é verdade Geraldo? É Eu estava lá e vi tudo Isaura está de novo Cativa do senhor Leôncio Ela não está cativa Ela é cativa Mas que maravilha Cale-se Branca Perdoe minha filha Eu já lhe pedi Senhorita Branca Que não faça ofensas A Isaura Aqui na minha casa Não A senhorita Não tem um pingo de piedade Por um pai que sofre Por uma moça De coração tão puro Que certamente O Lorpa Vai colocar no tronco A senhora deveria Se compadecer E não festejar Compadecer-me Dessa atrevida Que não se enxerga Que não sabe o seu lugar Sua filha Uma espertalhona Seu Miguel Tentou dar o golpe Do baú No pobre do Álvaro Que caiu Feito um patinho Pois que Isaura Apodreça no tronco É tudo o que eu desejo E o que eu desejo É que a senhora Saia imediatamente Da minha casa Me perdoe Doutor Geraldo O senhor não merece Qualquer indelicadeza Da nossa parte Mas essa situação Está insuportável A sua irmã Está ofendendo Isaura E provocando meu noivo Já não basta Todo o sofrimento Que estamos vivendo Não se aveste Dona Tomásia No seu lugar Eu faria o mesmo Vamos, Branca Agora a voz me serva Com o dinheiro que plantou Não é mais bem-vinda Na casa da Condessa Vamos embora O senhor volte Quando quiser E me perdoe O senhor é um grande amigo Doutor Geraldo Perdão Estou morto de vergonha Me desculpem Vamos, Branca Ah, que sujeitinha Mais ordinária Oi, Isaura Minha noivinha amada Que bom que você mortou Você sabe Não sabe, minha frô Que você vai casar mais eu Depois de levar Bastante chicotada Senhor sargento A que devemos A sua visita Eu vim para lhe falar Sobre o seu primo Condessa Aconteceu alguma coisa Com o Diogo Calma, minha querida Calma Meu sobrinho morreu Mas deixa o sargento falar Fale logo, sargento Não faça tanto mistério Não, ele não morreu Mas eu não tenho Boas notícias Senhora Condessa Força Meu amor Eu estou ao seu lado Força O senhor Diogo Cometeu um crime bárbaro Crime bárbaro? Meu primo Diogo Não acredito Diogo não seria capaz Mas a que crime O senhor se refere? Senhor sargento O senhor podia nos dar Essa notícia de afogadilho? Em conta gotas Não há coração que resista? O doutor Diogo Matou o doutor Paulo Como? O meu primo? Mas isso é impossível Que Deus se apiede de sua alma Ai, eu não posso fingir uma dor Que eu não sinto Eu peço perdão por pensar assim Mas a verdade é que é um cráculo A menos do mundo O senhor tem certeza Que foi o meu primo Diogo? É muito estranho O doutor Diogo é um excelente rapaz Não tem uma índole assassina A não ser que fosse para se defender Sim, é que eu também acho O doutor Paulo achou a dona Helena Junto com o doutor Diogo Num quarto de hospedaria Lá em Arraial de Estrela Dalva Algumas léguas daqui Aparentemente o doutor Paulo Ameaçou os dois Então o doutor Diogo o matou Sim, sargento Mas o que aconteceu com o doutor Diogo? Onde ele está? Ele está foragido Não acredito nisso O meu sobrinho, o doutor Diogo É um homem sério, de caráter Se ele está fugindo, minha querida Tomás É por certo, é porque temem A nossa justiça tão falha No Brasil enforcam o inocente Seu menor pudor Não duvido disso Assim como também não duvido Que se Diogo matou o doutor Paulo Foi em legítima defesa É o que diz a dona Helena Meu Deus, que destino terrível As tragédias caem sobre nós Uma depois da outra E minha filha foi presa Sabe lá o que estará sofrendo Naquela maldita fazenda E o André também preso É tudo muito triste Canalha do Leôncio vai matar o coitado do André no Pelourinho Sinto muito, mas eu não posso impedir que o senhor Leôncio castigue os escravos fugidos Inclusive a sua filha, senhor Miguel E ainda mais essa notícia agora Diogo, um assassino Pobre Diogo Eu avisei tanto Que só infortúnio e infelicidade Podiam vir de uma aventura louca com uma mulher casada Onde está a espivitada? Está na fazenda do coronel E ela está esperando um filho do doutor Diogo Helena está grávida? Ora, ora, vejam só O meu sobrinho neto E o neto do coronel Por estranhos caminhos O meu sangue E o sangue do Tião Punha Vão se misturar nesta criança Preciso encontrar Diogo Vou procurar a senhorita Helena Ela há de me contar tudo o que aconteceu Então eu lhe pergunto, sargento Que provas o senhor tem deste crime? Bom, neste caso Nós temos a prova de que o crime foi cometido Pois o corpo do doutor Paulo foi encontrado Quem encontrou o corpo? Os capatazes que o coronel Sebastião mandou até a Estrela d'Alva E não foram os capatazes que mataram o doutor Paulo? Não O coronel pode ser um devasso Pode ter dado o golpe do baú na Antônia Mas assassino ele nunca foi Mas o coronel Sebastião também tinha muitos motivos Para se livrar do doutor Paulo Ele era um canalha Todo mundo sabia disso Não, essa linha de investigação está descartada Senhora Condessa A dona da hospedaria encontrou o primeiro corpo do doutor Paulo Só depois é que chegaram no local Os capatazes do coronel Muito bem, sargento O senhor tem a prova de que este crime aconteceu Mas que provas o senhor tem que o doutor Diogo é o assassino? Neste caso, nós temos as testemunhas A dona da hospedaria afirma que o doutor Paulo foi assassinado por um jovem casal O doutor Diogo e a dona Helena E a senhorita Helena confirma tudo? Entre lágrimas, coitada Contou que enquanto o doutor Paulo ameaçava ela e o doutor Diogo com uma pistola Revelou que ele assassinou a primeira noiva com veneno Meu Deus, que horror, um assassino? Nunca me enganou O pior não é isso Segundo a dona Helena O doutor Paulo disse que Matou várias clientes idosas Só para lhes roubar dinheiro e joias Pois então, já morreu tarde, ô safardana Depois será minha vez Meu Deus, que atrocidade Salva ele Salva Eu não vejo outra saída Se não armarmos um exército E invadirmos a fazenda do Leôncio Desta vez vai ser mais difícil Eu sei, meu querido Eu soube por um menino de lá Que a fazenda está fortemente armada E Leôncio está esperando o nosso ataque Tudo às vésperas do nosso casamento É inacreditável Nós vamos ter que adiar Não, meu amor Adiamos demais O nosso casamento também é importante Eu sei, meu querido Mas não, não vamos pensar em casamento Com Isaura e André presos na mão daquele canalha Não podemos pensar nisso agora Ai, minha querida, que mal há Em uma cerimônia simples Só com a presença dos amigos Eu sei que você gostaria desse casamento, meu querido Mas também sei o quanto gostaria que sua filha estivesse presente Sei também que você faz isso para não me magoar Mas que no fundo No fundinho do seu coração Hoje Só tenho pensamento pela liberdade de Isaura Há 20 anos este é o meu maior desejo Mas meu coração é grande Tem espaço para a paixão forte e verdadeira que sinto por vós, Messias Tomás Não há outro quarto melhor do que este? Este é o melhor quarto que temos no momento, senhora Se as senhoras quiserem ficar Não há outra pensão na cidade? Não, há um hotel Mas está lotado Vai haver uma filha de gado na região As senhoras tiveram muita sorte de encontrar isto aqui? Muito bem Nós vamos ficar com o quarto Faz um calor horrível aqui em campo Aqui está o dinheiro, Bernardo Pelo menos por esta noite Obrigado, doutor Bom, se as senhoras precisarem de mim É só mandar me chamar O meu nome é Bernardo Boa estadia Com licença Meus amigos queridos Ai, meu Deus Mas que maravilhosa surpresa, meu amigo Ai, que susto Eu quase angulei minha língua Ai, ai, ai Eu ficava morto Ai, meu Deus Que susto Que susto Que susto Senhor Álvaro Que saudades Mas que caras Sou eu mesmo, não morri Eu preciso de notícias de Isaura Isaura e André estavam escondidos na pensão de Bernardo Mas o crápula do Leôncio os encontrou e os capturou Os dois estão acorrentados no pelourinho No tronco Meu amor Que justiça seria capaz de prender Leôncio Almeida Ele é amigo do juiz de Campos Eu sei disso Mas vamos fazer tudo o que pudermos Vamos registrar a demanda E eu vou tentar conseguir com o sargento Que ele arme uma diligência para ir até a fazenda Prender o crápula do Leôncio Nem que seja por pouco tempo Tudo o que precisamos é de tempo Se Deus nos ajudar Ainda hoje Leôncio vai estar preso Adeus 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 Vamos com Deus Vamos com Deus Que a justiça se faça O senhor vai me agradar muito, sargento, se fizer isso Pense bem Que outra oportunidade teria Para dar um susto no maldito No crápula, no canalha do Leôncio O senhor não vai permitir que ele continue fazendo mal às pessoas, não é? Sim, nessas circunstâncias Com provas e testemunhas Ninguém poderá fazer nada contra mim Se eu detiver o seu Leôncio por algum tempo Para as investigações Grande ideia sua, senhor sargento O senhor vai ser o orgulho da milícia nacional Se colocar Leôncio atrás das grades E eu vou fazer isso agora mesmo Vou colocar o seu Leôncio na cadeia Nem que seja por pouco tempo Nem que seja por uma noite apenas Mas ele vai ser preso Bravos, sargento Guimarães Bravos É assim que se fala Leôncio na cadeia ainda hoje A senhora condessa e o senhor Miguel Podem esperar aqui na cadeia Vou trazer o fascínora ao gemado Ah, eu gostaria muito de ir à fazenda do Leôncio Quero ver a minha filha Mas não é o momento, senhor Miguel Por isso mesmo que eu lhe peço Que fique aqui na cadeia Esperando com a senhora condessa Eu vou até a fazenda Apenas com o doutor Geraldo Que é o advogado e a testemunha Senhor Deus Mas me mata de susto O sargento Ele disse que veio e prendeu o senhor Que raio o senhor está falando, seu Chico? O doutor O doutor Geraldo E aquele O Alvaro Mas o que é isso? Que invasão é essa em minha casa? Senhor Leôncio Almeida O senhor está preso Por tentativa de assassinato Contra o seu Álvaro Mendonça Mas que absurdo Eu não tenho o direito de me prender Vai ficar detido para investigações Está surpreso, não é? Já me julgava morto? Pois agora vai pagar por seus crimes Atrás das grades Eu não entendo como isso A boca, seu Chico A bala cravou bem numa cruz de família Que sempre levo junto ao peito Para minha sorte E para sua desgraça O infeliz Prenda-o sem mais demora, sargento Eu só não vou ficar muito tempo na cadeia Eu sou amigo do juiz E conhecido do ministro da justiça O juiz está viajando Enquanto não volta Vai ficar detido Pois eu vou tratar de conseguir A sua transferência Para uma fronteira Na Amazônia Bem perto de uma tribo de índios Bem ferozes Não vai me intimidar com suas ameaças Coloque as algemas nele Não é necessário algemas Eu acompanho o sargento até a delegacia Sem algemas Faço questão que seja algemado Pelo que pude alburar Seu comportamento é muito perigoso Para que fique com as mãos livres Isso é um fechame Isso não vai ficar assim, sargento Osmecer gosta de acorrentar os outros Não gosta? Pois agora vai ver como é bom Ser acorrentado Será que ele vai mesmo ser preso? O sargento saiu daqui decidido Gostaria tanto de ter ido junto com eles Sabia que a Tomásia tinha que estar metida nessa história também? Não ia perder por nada nessa vida, Leôncio O prazer de vê-lo algemado e atrás das grades Quem acorrenta os outros um dia acaba acorrentado A justiça pode tardar Mas de um modo ou de outro Ela acaba por chegar É, viu a minha filha, senhor Álvaro? Infelizmente, não me deixaram, senhor Miguel Fomos até a fazenda para prender o senhor Leôncio Para as investigações A tentativa de assassinato A sangue frio contra o senhor Álvaro Quanto à escrava, eu não posso fazer nada Ela está acorrentada no pelourinho Mas graças a Deus ainda não foi açoitada Vai, leve-no Sargentinho, míssia Irmiserável Lambibotas, deve estar levando algum dinheiro daquela ordinária da Tomásia Quem pensa que é para me prender? Eu sou filho do comendador Almeida, ficou louco, é? Apenas cumpro o meu dever, seu Leôncio Tudo vai ficar bem, meu querido Aquiete-se Ele ameaçou Isaura, você ouviu? Ele não pode fazer nada, senhor Miguel Está preso E preso ele tem que ficar O Leôncio Almeida é uma ameaça à sociedade E capaz de cometer crimes bárbaros Muito cuidado, viu, sargento? É bem possível que os capangas do Leôncio Tentem libertá-lo Não teriam coragem para tanto, senhora condessa E a cadeia está muito bem guardada Pode ficar tranquila E o que está faltando, sargento? Precisamos voltar para a fazenda Da condessa, claro Eu gostaria de ficar com as provas Não vá me perder a cruz e a bíblia Que são de estimação Está visto que não? Vou guardar no cofre da cadeia Mesmo com o Crápula na cadeia Eu acho que Isaura corre perigo Tenho medo do seu Chico e do Raimundo Eles não podem fazer coisa alguma Dona Malvina está lá E eles estão intimidados com a prisão do canalha Com o Crápula atrás das grades, meu querido Tudo há de ficar bem Acalme-se Eu não consigo Meu Deus, o que eu posso fazer? Se meu coração de pai anda aflito Também me aflige, senhor Miguel Saber que Isaura está à mercê daqueles assassinos Mas não tentem libertar a escrava E não quero ver nenhum de vós vissês Se aventurando pela fazenda dos Almeida Nós não vamos lá, sargento Pode ficar tranquilo Eu sinto saudade da viola do senhor Miguel Mas não gostaria de vê-lo novamente atrás das grades E o senhor Alvro, eu acho que não gostaria de fazer companhia ao senhor Leôncio atrás das grades Fiquem calmos, fiquem calmos A dona Malvina já protegeu Isaura antes E ela não deixará que nada de mal aconteça Agora vós missês podem assinar os seus depoimentos Eu só vou sossegar, sargento Quando tiver certeza que Isaura está definitivamente livre Pois não Em que posso ajudá-la? Perdoe-me, esta não é a casa da Condessa de Campos? Sim, é Eu sou a mãe da Condessa E a senhora quem é? Perpétua Mendonça Eu sou a mãe do Alvaro Eu sou a mãe do Alvaro Como vai, dona perpétua? Ai, senhora com Deus, senhor Miguel Que bênção dos céus Amém Logo, logo Meu coração me diz Que os tempos ruins estão acabando E que não vão voltar mais E que não vão voltar mais E que não vão voltar mais E que não vai voltar mais crêne reduce E que não vão voltar 점